Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em novo cenário, vamos para a notícia. Investigação feita por um consórcio de jornalistas apontam que a Uber cresceu, ela se expandiu, utilizando de táticas ilegais, inclusive utilizando de lobby com vários governos, entre eles o Emmanuel Macron, o atual presidente da França, que era então o ministro da economia. Em 2014, 2017, ele teria favorecido a Uber ao abrir ali o mercado na França para que a Uber pudesse se instalar. Além disso, os documentos apontam também várias disputas judiciais onde a Uber quer de qualquer forma se avistir do vínculo empregatício com nós, motoristas, coisa que eu sempre venho falando aqui no meu canal e que existe sim os cinco elementos que tratam sobre o vínculo empregatício. A Uber, em todos os países que ela está, ela quer mesmo demonstrar que isso não existe. Apontam também os documentos a espionagem industrial, como é o caso da Weimo, que é da Google, nos casos dos veículos autônomos. Eram projetos que teriam sido trazidos para a Uber e que a Uber já foi, inclusive, questionada sobre isso a pagar milhões de dólares por essa situação. Há outros apontamentos, como sua negação de impostos, e isso está bem claro em todos os países que a Uber está. E ainda há um apontamento que, olha, para mim isso é o pior de todos. É a exploração da violência entre o taxista e o motorista aplicativo que, à época, aconteceu muito. Lógico, a Uber veio com o fator insegurança e com a precarização do trabalho e, logicamente, envolvendo aí os taxistas, fazendo com que muitos deles tivessem até perdido seus empregos. Há informação de que o CEO da Uber, à época, o Travis Kalanick, ele teria incitado isso e querido se aproveitar dessa situação. A Uber se manifestou sobre tudo isso. Ela diz que isso foram falhas e erros do passado e que eles, de maneira alguma, vão se justificar de tudo isso que está acontecendo. Certo é que tem muita coisa ainda para ser mostrada, tem muita coisa ainda para ser falada, e tudo isso, lógico, vocês vão poder acompanhar aqui de maneira simples e objetiva aqui no nosso canal Falando de Uber. Se você gostou do nosso vídeo, gosta do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui os seus comentários. Eu acho que não há nenhuma surpresa em tudo isso que foi revelado, porque muitas coisas a gente até falava aqui sobre isso. Certo é que a Uber se baseou mesmo em muitas coisas erradas e a gente ainda consegue ver muitos erros dessa empresa no nosso dia a dia. A gente espera que isso mude. Será que vai mudar mesmo? Um abraço pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo. E aí E aí